E aí, que tá tirando, vai lá! 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 E aí, que tá tirando! E aí, que tá tirando! E aí, que tá tirando, vai lá! E aí, que tá tirando! E aí, que tá tirando! E aí, que tá tirando, vai lá! 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 E aí, que tá tirando! E aí, que tá tirando, vai lá! E aí, que tá tirando! O que não queres roubar a triunfo, de Ágeo Lopes, de Cisaturas, que não da a Lopes, mas de todos os trabalhadores da mosca. Aqui se levantaram bombas, mas não são de nós. Estamos tranquilos aqui, vamos atrás da escola, daquele lado. Somos empleados de educación, porque o ministro chegou temprano aí, depois que o ministro chegou temprano aí, há querido secuestrar a sindicatura Ángel López e a sua vida. A presa também tem que ser parcial, porque Tony Genao desde anoche está, Irapalante Iguatán desde anoche, escondendo os mesmos companheiros do PRM em Quiquilla, porque assim eles podem justificar o que eles não se ganham no juntamento agora. Como eles podem fazer com a gente de Quiquilla, porque eles querem que Maldé Bautista e José Miguel Ferreira peleen, porque... Eu não vou deixar o que... 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 e a a a a a a a a a nacional de partidos de oposição que se empoderam, tiraniam a democracia. Aqui não contamos um dia mais de tirania. E estão utilizando a guardia e a policia para coger os objetos. Tem gente passando penúrias e que nos tiren ao meio a que fracasem. Nós estamos aqui e não nos movemos. Este malvito governo, sem vergonha e charlatão, lleno de delincuentes e narcotraficantes, heleno de delincuentes, narcotraficantes e extravitados. Nós estamos aqui e rechazamos este gobierno. Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.